Hoje é um domingo especial pra todo mundo, pra todas as mães e pra todos os filhos que estão com as suas mães do seu lado. Hoje eu quero fazer um vídeo especial pras mães, como muitas pessoas têm feito por aí, mas eu quero dizer, mãe, é muito especial. Por que a gente chama a mãe e fala assim, mãe, cadê aquela calça que tem aquela listra azul? Filho, tá lá no canto esquerdo da parte da gaveta do lado direito. Mãe, cadê você que tá aqui? Mãe, é... A gente sempre chama quem? A mãe no momento do desespero, no momento das coisas mais difíceis que acontecem na nossa vida, é a mãe que a gente chama. E pra você, filho, que não está com a sua mãe do seu lado por um motivo de força maior, porque ela está viajando numa outra cidade, faça uma videochamada com ela. Lógico que você vai fazer isso. Agora, pra aqueles filhos que estão sem as suas mães, porque fizeram a passagem, porque, enfim, morreram por causa dessa doença horrível que está aí, faça um esforço pra lembrar do sorriso dessa mãe, que sempre esteve ao seu lado. Faça um esforço pra lembrar que essa mãe trouxe você até aqui. Não lembre dela na dor e nem na tristeza. Lembre da sua mãe na maior fase do amor dela, na maior fase de todo aquele carinho que ela sempre deu pra você. Sempre priorizou você na vida dela antes dela mesma. Lembre dela disso. E você, pai, que não está com a sua esposa e que está com o seu filhinho pequeno, porque a sua esposa também foi embora por causa dessa doença ruim, lembre-se que ela deixou a melhor parte dela pra você. Abraça o seu filho. Deseje Feliz Dias das Mães para o seu filho, porque vai chegar nela também. E você que agora é um pai misturado com mãe, Feliz Dias das Mães também. Então eu quero deixar o meu Dia das Mães especial pra vocês. Provavelmente eu vou fazer alguns videozinhos. Só vai estar eu, a Yara, a Tia Rebeca, o meu sobrinho e a minha mãe e o Kleber. Só essas seis pessoas aqui em casa e que normalmente vêm aqui em casa. Muito obrigada a todos pelo carinho. Feliz Dia das Mães pra todas as mães daqui do Saúde ao Ar Livre. As minhas mães adotivas que me amam com tanto carinho, que me respeitam, que fazem a ginástica e que tá melhorando a saúde com Saúde ao Ar Livre e automaticamente melhorando a saúde de todos da sua casa. Porque se a sua mãe está bem, tudo vai estar bem em volta de você. Porque uma mãe braba, uma mãe mal-humorada, hum, é complicado. Agora, quando tá tudo bem, a saúde da mãe tá bem, o coração da mãe tá bem e a cabeça da mamãe tá bem, tudo fica zen. Não é não, meu bem? Um beijo pra você. Feliz Dia das Mães. E diga, eu te amo, mãe, pro resto da minha vida. E saiba que não é porque ela não está ao seu lado que ela não está dentro de você. E lembre-se, a gente nunca perde ninguém. Ele pode ficar distante. A gente pode sentir a falta da presença. Mas os pensamentos sempre vão estar aqui. Nunca vão sair. Beijos. Um Feliz Dia das Mães. E um ótimo domingo pra todos.